Nós tínhamos definido em Assebreia que iríamos parar em três momentos. Em dois dias paramos o primeiro momento, em três dias. No primeiro dia do terceiro dia a cidade foi acometida por aquela infestação criminosa, das facções criminosas, e nós resolvemos suspender o movimento, já visto que a sociedade estava precisando de polícia naquele momento. Não só naquele momento, mas especificamente naquele momento. E a terceira etapa era justamente os cinco dias, fazendo os cinco dias, são 120 horas, começando 8 horas da manhã de segunda-feira, indo até 8 horas da manhã de sexta-feira. Em virtude disso, houve o início desse movimento. O que é que nós queremos? Uma série de fatores. As insalubridades para os últimos policiais do último concurso, do penúltimo concurso que não recebe, a retirada de presos das delegacias no interior do Estado, aqui na capital esse problema está resolvido. Enfim, é uma demanda muito grande, uma ameação rápida chamada dos excedentes e dos concursados que fizeram a academia de polícia, que ainda não foram nomeados, e a que a polícia civil precisa. E a questão também das ações judiciais já ganhas, e que até o presente momento não foram implantadas. Uma que nós ganhamos a dedicação exclusiva, eles implantaram pela metade. A outra, que já está ganha também, até não foi implantada, ela está na base de cálculo e distante daquilo que nós queremos. Então, a situação é difícil, depende, às vezes, não só de nós, trabalhadores. Mas, se fizer, você faz greve, a greve não resolve. Aí você vai para a via judicial, você ganha, não recebe. Então, eu não sei o que fazer mais. Eu ia falar com quem? Se for falar com o Papa, com a presidente, também não vai resolver porque é uma questão localizada aqui no Maranhão. E é diante dessa situação que nós nos insurgimos, para mostrar também para a sociedade, para a imprensa, que as coisas não estão bem. Nós temos uma polícia civil que está na UTI, com profundas dificuldades.